Gustavo, o que você tá vendo ali embaixo? O do Vasco? Tá ligado que clássico é esse, né, meu filho? Flamengo, Vasco, o bicho pega... Enfim... Tá preparado? Já sabe. Ó, a gente vai aumentar do Estrela pro Lenda agora contra o Vasco. Lenda é sinistro, mano. Eu passo mal no Lenda jogando sozinho, imagine contigo. Não vai ser esse jogo só no Lenda não, tá? A gente vai jogar todo o episódio de hoje no Lenda. Contra a Laú, contra o Ceará e talvez esse jogo contra o Bragantino. Cuidado. Pegou a bola ali atrás? Tá vindo alguém? Chuta pra fora. Não vamos vacilar porque isso daqui é Lenda. Beleza? Vamos manter o time assim, cara. E aí, ó, a gente perdeu o Rafinha e a gente tá sem lateral direito. Inclusive é uma posição que a gente precisa contratar na próxima janela. Olha o Vasco que vai a campo com o Benítez, Thales Magno, Peck. Esse ataque é muito rápido, muito bom. Fred Guarim, Raul. Vai ter o Marco Júnior. Henrique, Ricardo Graça, Leandro Castanho, Bruno Guimarães. E Fernando Miguel. É um time maço. Não é um time maço, não, mas é um time interessante, né? Nossa, é melhor, lógico, mas é clássico. É lá em São Januário, lá o bicho pega também. Enfim, antes de começar, galera, o jogo de hoje. 5 mil likes, deixa o like, compartilha o vídeo. Me sigam nas redes sociais. Links aqui embaixo na descrição. Sempre esqueça de botar a sua rede social. Qual é a sua rede social? Fala pra galera seguir lá no Instagram. Eu acho que eu nem lembro. É Gustavo Berbes com dois O e Angelari no final. Eu vou deixar aqui na descrição. Se eu esquecer de botar, tu me avisa que eu boto, beleza? E inscreva-se no canal. Mais de 30% da galera que assiste o meu conteúdo não é inscrito. Então inscreva-se pra não perder a Master League, a Master League Cooperativa. É a semana, a semana que vem. Vai pintar o Rumo ao Chirolato com a minha face aqui, ó. Essa face bonita. Eu sou bonito, Gustavo? Tem que falar, né? Porque tu tá parecendo comigo. Eu parecendo... Tu é feio, eu sou bonito. É isso, então inscreva-se no canal e ative o sininho. E vamos pra cima do Vasco, ganhando o Vasco, hein? Se a gente perder pro Vasco com erro do teu, tu vai tomar o cascudo. É o Beto. Tu vai tomar o cascudo. É o Beto. É o Beto. Vasco! 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 Rolala Pelota, lembrando que tu é o vermelho, eu sou azul. Tá? Só lembrando pra galera aí, ó. Ele é a setinha vermelha ali em cima da cabeça do jogador, eu sou azul. Vamos lá, Gustavo. Tocar a bola rápido. Não brinca lá atrás. Bica a bola. Se vê que dá... Viu que dá pra sair jogando? Joga. Se não viu, mete o bicão. Calma, olha as costas. Ó, vou pra área. Mar cruzamento que eu botou lá na área. Boa, moleque. É isso aí. Vamos lá. Vamos ganhar do Vasco, pô. Virei lá em cima. Ó, é Bertão Ribeiro. Boa, moleque. Boa, moleque. Ah, eu pensei que o Ricardo Gracia ia vir pra cá, mano. Foi sacana ele. Foi malandro, foi malandro. Mas... Ih... Ih... Uh... Uh... Diego... Já começa como? Salvando a gente, igual no último episódio. Bicão, bicão, bicão. Deu bom, hein? Ô, 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 ô. Falta, moleque. Nossa, eu quero bater, irmão. Não quero bater, não. Se for você, tu vai bater. Eu não vou pegar seu controle, não, filho. Amarelo. Sou eu, sou eu, hein. Daqui o pai não perde. Daqui não perde. Ai, vai, Gustavo. Tem que ter tanto, cara. Então, assim, ó. A bola foi pra lá. A bola foi pra lá. Mas se a bola fosse no teu pé, você não ia fazer o gol. Vai, vai, pra lá. Vai, pra lá. Atrás. Tá. Tá. A intenção não é uma rascada, mas ele voltou, mano. Ele não sabe por que ele voltou. Vai, a gente tá muito bem, cara. Ah. Aí em cima não sai, não. Calma, calma, calma. Não dá carrinho. Deu mole. Deu mole, deu mole. Foi burro. Em cima. Ó. Não domina essa bola assim, cara. Esquece o botão de corrida, velho. Tem que esquecer o botão de corrida. Já te expliquei isso, cara. Ales Magno. Vai ter virada ainda. Vamos virar? Irmão. O pai, ó, ó. Olho de águia, mané. Puto, o passo foi uma merda, mané. Foi mal. Se fosse um pouquinho mais forte, pegaria. Ah, e agora a culpa foi minha, mano. É jogadaça. Caralho de águia, mané. Caralho de águia. Eu saí, mano! Vem rápido! Caraca, que jeito! Solta, cara! É você! Sou eu? Nice! 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 Ah, eu só fiz cagada nesse jogo, mano! Ah, mano! O que foi minha? Ah! O que foi minha, mano? A gente jogou bem no Lenda, cara! A gente jogou bem no Lenda! Dá pra manter, dá pra manter! A gente perde a liderança pro Botafogo lembrando que eu tive que reiniciar porque vocês viram que lá no último episódio fechou o jogo mas isso não vai acontecer mais porque se fechar tem um salvamento automático e aí tá salvando automático e a gente não perde todo o episódio, fechou? Agora chegamos na Libertadores contra a Laú, né? Lembrando que na Libertadores a nossa situação é muito boa O empate a gente já passa pra próxima fase que é a fase de oitava de final, ó O empate acabou já Enfim, faltam 2 rodadas só Bom, pra esse jogo, tá? A gente vai com o time em reserva pra descansar os jogadores próximo jogo contra o Ceará, pelo Brasileiro, né? Libertadores a nossa situação tá muito fácil então a gente pode poupar os jogadores aqui na Libertadores Então vamos com o time em reserva lembrando que a gente vai manter o Lenda até o fim desse episódio e aí vamos ver como é que vai ser o nosso desempenho no geral e ver se vai manter ou não, fechou? Preparado? Bora pra cima da Laú Vamos lá, hein Gustavo Fala pilota, Libertadores Olha nele Não Vai no cara que tá ali, pô Aí tu sai com o zagueiro Deixa sozinho, tá ligado? Não faz mais isso não Bom, primeiro tempo complicado Os caras tão marcando certinho a gente não tá conseguindo organizar E a Laú também não Com o empate a gente passa Então tá de boa Não sai com o Gustavo Henrique assim, mano Ele é zagueiro Ele não pode sair muito, entendeu? Só sai quando tu tiver certeza Tipo agora Sai com o Matheus deu certo Não adianta a bola assim, cara Se tu ficar apertando o botão de corrida ali no meio Não vai dar certo, mano Tem que correr nessas horas, ó Tá demorando pra tocar Tá demorando pra tocar Passamos de fadas Que atuação horrível, mané Que atuação feia O América do México empatou Então a gente mantém a liderança A gente vai pra última rodada Precisando vencer Pra garantir a primeira colocação do grupo Agora, vamos ter uma sequência de boa até O Ceará é um time grande Porém não tem um elenco tão bom assim Depois a gente vai pegar o Red Bull Bragantino Na casa deles Lembrando que o Rafinha e o Matheusinho Se machucaram Nossos dois laterais, né? Acho que ainda tem mais um Tem o João Lucas A gente vai ter que ir com ele E aí o Thiago Ma Ele fica na reserva Vamos jogar com o Aron Porque o Aron é mais veloz A gente tá precisando de velocidade ali no meio Bora, pessoal, bora Vamos ganhar, vamos ganhar, velho Ganhar a primeira no Leandro Ó, saiu com o Léo Pereira Olha o buraco que tu deixou Olha o buraco que tu deixou Ainda bem que o cara é ruim Estou pra fora Aqui, ó Tu saiu com o Léo Pereira ali, ó Não pode, cara Por isso que eu falo Tenta sempre botar a setinha ali Quando a bola tá no meio No volante ou no meio de ligação No pé, no pé, no pé Devolve Devolve um lá em cima Não aqui embaixo Lá em cima não tinha ninguém, Gustavo Não tinha ninguém Tu toca no cara que tá marcado, velho Sozinho Ai, maldito Boa jogada Bom passo, gostei Na trave Mais uma bola na trave, hein Duas Nossa A gente toma Nossa A gente toma Ai, caraca Não passa, não passa, não passa Dois cabeceiros Falta Agora Agora Se for você, tu vai fazer essa Tu vai fazer essa Tu vai fazer Tu vai fazer Vai fazer Vai botar aqui Ó Você vai encher Você vai encher mais ou menos até aqui Vai botar a curva pra lá Vai Bota a curva Uf Não bateu É você que tá desligado agora Agora foi Porque ele tá ensinando Não Ah, não, cara Ah, Gustavo Ah Ah Tá, tamo com o Ceará David falou que é Hugo Ah Tá Aí tamo ali na cola do Botafogo Que ainda é o líder E a gente vai pegar agora o Red Bull Bragantino com o time titular É, Gustavo É, Gustavo Último jogo de hoje A gente não ganhou A gente não fez gol ainda Tem que ser agora Nossa Já começa fazendo cagada, né Vai sair, vai sair, vai sair Vem Vem Aí empurrou, mané Aí empurrou, pai Foi falta ali Foi pênalti, mané É você de novo Segue aquele padrão É o Everton Ribeiro Nosso melhor batedor Segue aquele padrão, ó Bota aqui Bota uma curvinha Gente, até mais ou menos Eu te falei Que vai ser alguma hora Olha Puta golaa Moleque Aí, ó Tá aprendendo a bater falta Eu sou muito bom, cara Eu tive duas chances de falta Duas só Uma no travessão Que eu dei mole no visgo No rebote E agora você Essa foi gol, né Mano, essa bola será que entrou, mané? Ó Entrou Ele gostou lá dentro, mané Que golaço Ó, primeiro gol de falta Do meu sobrinho no pés Ó Nossa Ó, ó, ó Você tá dominando Com o botão de corrida Foi sem querer Foi sem querer Sem querer toda hora, porra Não fico, não tem isso Ah, você joga a final Tá jogando o que? Bala, ó, 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 ó Tudo calculado, mané Tudo calculado Perdeu Perdeu Eu não posso falar nada, né Eu perdi aqui contra o lado Terrou três gols já Três Hum, sozinho Quase Desce Cruza Não Bolaço Ah Eu enchei muito, eu pensei que ele ia dar bicicleta, cara Não Cara, perde essa mania de jogo ruim De dominar a bola com o botão de corrida Não, deixa eu fudar chute aí Não, mas ali você dominou com o botão de corrida Quase que o Rafinha bota a bola pra fora Ah, não sai com o Leo, não, maldito Meu, não sai com o zagueiro, não Não fui, não fui Não fui, não fui Não fui você, cara Não fui você o quê? Foi você que saiu com o Leo Nossa, que nem pede aqui, Diego Ah, tá cansado, mas vai, dá pra fazer Ah, não vou falar nada Perdi contra o Vasco Tá bom E o Vasco? Só? Só? Tá lá, vencemos a primeira no Lenda Jogo difícil, mas conseguimos E ó, mantivemos ali na cola do Botafogo Agora, ó, o próximo episódio tá difícil, mano São Paulo, Goiás, Santos e Esporte Eu nem vou jogar esse jogo contra o São Lourenço, vou simular, tá? Porque ele já tá classificado Então, mano, o próximo episódio vai ser um episódio bem difícil Tá preparado? Se você derrar gol Você errou dois no último jogo Fez o golaço? Fez, mas derrou pra caramba Aí eu dei mais mole? Dei, mas você entregou o gol contra o Vasco, né? Mas você errou o gol, era pra ter empatado Ah, tá bom, tá bom, beleza Então estamos kit aí Vamos assumir a liderança na próxima rodada Vamos passar de paz na Libertadores E é isso aí Se despede aí da galera Beijo do golaço, tamo junto Fui!